Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Gil Gley Fagundes e a notícia é boa, é muito boa, principalmente pra essa galera que tá aí em tempo de catar o carteiro e sentar a madeira nele. Bom, pessoal, hoje é dia 23 de setembro de 2020 na descrição do vídeo, tem conta bancária, esse é pra depois, calma aí, na descrição não vai encontrar o link pra essa matéria aqui. Vamos lá, presta atenção nesse título, ó, a beira da privatização, funcionários dos Correios voltam ao trabalho após reajuste de 2,6%, 6%, 2,6%, os Correios, pessoal, a galera dos Correios entrou em greve, lascou geral, tem gente que tá com encomenda presa na alfândega, no desembaraço adoneiro, né, quem comprou aí de fora, né, por aqueles aplicativos que vendem na Xero, né, aquele negócio aí, tem uma pena, gente, eu acho que pra entregar isso daí vai ser um nó que não tem tamanho, viu, mas lá, mas tudo bem, tem nego aí que tá com 8 meses, gente, esperando a mercadoria, ó, encomenda que geralmente chega com 1 mês, 45 dias, já fazem 8 meses, né, bom, enfim, a questão é que parece que a coisa vai andar pra frente agora, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta aí o sino das notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, se você curte, nosso canal, gosta, seus trabalhos, seja um apoiador e um colaborador, ou então, se não quer ajudar, assiste o vídeo. Vamos lá? Ó, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, aprovou nesta segunda-feira, 21, um reajuste de 2,6% para os funcionários dos Correios. Os trabalhadores devem retomar as atividades imediatamente. Foi estipulada uma multa diária de 100 mil reais para a categoria, caso os funcionários não cumpram a decisão. Os funcionários deverão compensar metade dos dias de greve, sendo que a outra metade será descontada do salário, pois o TST decidiu que a greve, iniciada em 17 de agosto, não foi abusiva, ou... Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui, gente, entendo desse aqui, que é greve, iniciada em 17 de agosto... Ah, não foi abusiva, ou que geraria o desconto dos dias parados. Floriano Teixoto, presidente dos Correios, declarou que a proposta de extinção dos 79 benefícios representaria uma economia anual de 800 milhões de reais. Segundo ele, a estatal possui um déficit de, ó, 2,4 bilhões, apesar dos resultados positivos nos últimos anos. Presta atenção, gente, os Correios têm uma dívida, têm um prejuízo de 2 bilhões de reais. Agora, e o Glei, por que o Glei isso? Por que esse prejuízo? Pergunta para o Lula, pergunta para a Dilma, pergunta sobre a Operação Zelotes, pergunta quem meteu a mão nos fundos de pensão. Você sabe por que você paga 70 pilas aqui no Nordeste? Por exemplo, você vê que engraçado, né, gente, aqui no Nordeste? Aqui no Nordeste você paga 70 reais numa encomenda para vir de São Paulo para cá. A encomenda custa 30. Dá para você a molezinha? Isso chama-se... Perdão, isso chama-se... Como é que chama? É, é, é... Ih, rapaz, me fugiu o nome. Estatização, ou seja, estatal, monopólio dos Correios. E aí meteram a mão. E aí nós é quem pagamos essa conta. O TST manteve a revogação de 50 das 79 cláusulas do acordo coletivo anterior à empresa... A empresa havia revogado unilateralmente 70 delas, determinou o reajuste de 2,6% para os trabalhadores e a volta ao trabalho. Ou seja, a galerinha estava de olho aí, gente, era 72 benefícios, 70 e poucos benefícios aí, né? A greve, gente, da turma aí era justamente... Você vê que engraçado, né? É o brasileiro com a faca no pescoço, né? E essa turma aí dos Correios... Tá certo, gente, vocês têm que receber o salário de vocês, vocês estão trabalhando agora também. Vamos lá, né? Meter a faca no brasileiro também, né? A Fentec realizará pela manhã a reunião com sua diretoria para avaliação do cenário e orienta a todos os seus sindicatos filiados a manterem a realização de assembleias na tarde e noite de 22 do 9, como inicialmente previsto, para que os trabalhadores possam analisar a proposta e decidir de forma coletiva e democrática sob o resultado do julgamento, afirma a nota. O Supremo Tribunal Federal, STF, havia mantido, em agosto, a decisão do então presidente da corte, Dias Toffoli, de suspender 70 das 79 clausas do acordo coletivo de trabalho realizado entre a categoria e os Correios. Em uma nota expedida pelos Correios, a empresa afirmou que, desde o mês de julho, buscava negociar os termos do acordo coletivo em um esforço para fortalecer as finanças da empresa e preservar a sustentabilidade. É, sustentabilidade que sai do nosso bolso, tá? Ficou claro que é imprescindível que acordos desta natureza reflitam o contexto em que são produzidos e se ajustem à legislação, informou a empresa. E aqui, deixa eu ver, o resultado do julgamento será discutido em Assembleia com os trabalhadores nesta terça e José Rivaldo, secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e empresas dos Correios similares, afirma que, para a entidade, a greve continua. O governo está em fase final de elaboração de um projeto de lei, PL, que precisará ser aprovado no Congresso para dar andamento ao processo de privatização. Ou seja, se os Correios, gente, for privatizado, sabe o que vai acontecer? Ô neguinho, trabalha, ô neguinho, trabalha. Porque enquanto os Correios permanecerem estatais... Boma coisa na cabeça de vocês, gente. Enquanto os Correios continuarem estatais, não há concorrência. Se não há concorrência, nós vamos pagar o preço que a categoria determinar para as encomendas. Você está achando bom pagar R$70,00 de encomenda num produto que custa R$40,00? Eu não. E qual opção que você tem, Iuguli? Fora essa. Nenhuma, gente. Isso chama estatização, infelizmente. Segundo o general Floriano Peixuto, presidente da estatal, a desestatização dos Correios já está em andamento. O caminho da desestatização é mais indicado, pois, aliás, a estrutura já existente, a expertise do mercado, desonerando o Estado de uma função que não é mais tipicamente publicar. Opa, compreenderam? O que é desonerando o Estado? Tirando de cima das costas do Estado todo esse embrólio. Quer dizer, o Correio Privatizado, gente, não somos nós quem vamos pagar esse rombo. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. Tá aqui, gente, a matéria aqui, ó. Veja só que coisa... Eu vou explicar pra vocês, gente. Pra você entender, porque tem gente que fala assim, ah, privatização, privatização, é ruim, é ruim, né? Deixa eu perguntar pra você, qual é o serviço hoje que nós temos que todo cidadão brasileiro já aprendeu a ler? Não, quer dizer, antes de aprender a ler, meu filho, já aprendeu a fazer isso aqui, ó. Já aprendeu da dedada... Ponta cabeça, Lee. Já aprendeu da dedada o qual o serviço que todo cidadão brasileiro tem? O moleque tem dois anos de idade, não sabe o que é um... Mas tá lá agarrado com... Eita, acendeu aqui, tenta tocar. Tá lá agarrado com... Tem de um trabet, de um celular e... Já prestou atenção? Todo brasileiro hoje tem um smartphone. Todo brasileiro hoje tem um chip de uma operadora qualquer. Todo brasileiro hoje tem condições. Você tem 10 reais por mês? Você tem crédito por mês inteiro. Presta atenção nisso. O que era a telefonia há alguns anos atrás? A telefonia era uma estatal. Aí vamos lá, Eugley. Presta atenção, vamos fazer aqui um carculo. Presta atenção comigo. A telefonia era uma estatal. Vocês lembram? Eu lembro disso, gente. A galerinha mais nova não lembra, não. Nem sabe disso. Você sabe o quanto custava uma linha telefônica? Nos anos... Ali em nove... Nos anos... Deixa eu ver aqui. Lá em 80, 90... Acho que até 97, mais ou menos, por aí. Não, 97 já tinha privatizado já, né, gente? Já tinha privatizado. É. Já tinha privatizado. Sabe o quanto custava uma linha telefônica? Lá pelos anos, assim, 94, assim? Custava dois mil reais. Dois mil reais. Aí você ia numa loja e pedia o telefone? Não. O telefone não era assim não, meu amigo. Você pagava duas mil pilas num telefone. Esperava numa fila de espera de dois a três anos pra o seu telefone chegar. E tem um detalhe. Quando você pagava dois mil reais... Ó, gente, dois mil reais naquela época. Tu já acha caro pagar quinhentas pilas num telefone hoje. Agora, você imagina você pagar dois mil reais em 94, 95, gente. Aí, vamos lá. O telefone chegava com dois anos. Você ligava, rapaz, é todo felizão. Pega o telefone, é que... Alô? Oi? Tá bom, tchau. Tem que desligar, porque... Só esse oi, esse alô, tem o telefone. Já vinha o tamanho da lista da conta. Parecia um rolo de papel de gente tão grande. Menino? Você ligava pra alguém? Oi, ó. É, eu tô chegando aí, tchau. Era assim. Por quê? Porque a conta vinha alta no final do mês. Hoje, todo mundo tem um telefone. Uma criança tem um telefone. Hoje, você liga, passa uma hora, duas, três, cinco... Você cansa o osso da língua de falar, meu irmão. Você fala tanto, tanto, tanto que deixa a língua suada. E no final do mês, é os mesmos dez reais. Os meses, você paga um prano, um prano... Você paga um prano, é trinta e poucos reais, quarenta e poucos reais. Aí, depende do seu prano. E aí, você... Beleza. É aquele mesmo valor X. Presta atenção, gente. Olha a telefonia. O que aconteceu... Por que a telefonia hoje mudou? Concorrência. Você tem quantas operadoras no Brasil oferecendo o mesmo serviço? Várias. Ora, a mais cara, menos clientes. A mais barata, mais clientes. A mesma coisa acontece com... Você veio falar em greve da telefonia? Ninguém veio falar em greve da telefonia. Sabe por quê? Porque neguinho tem que ralar. Ele sabe que se ele rodar um pouquinho, ele perde o emprego. E com a crise que a gente tá, outro vem e ocupa o lugar dele. A mesma coisa, gente. É a privatização dos correios. Nós estamos pagando uma facada que não tem tamanho. Num frete. Sedex... Ah, mas o Sedex 10 é bom. Não funciona mais. Aqui na minha cidade, gente. Eu acho engraçado que eu olho lá. É assim. Vou fazer uma compra lá no Mercado Livre. Tá lá. Produto fulano de tal... Pronto. Vou comprar uma capinha dessa aqui, ó. Uma capinha dessa aqui. Um trem desse aqui custa 15 reais, 20 reais. Uma capinha dessa. Chego lá, o frete tá lá. A capinha 20 reais. O frete 70. Sedex... 100 reais. Peço o Sedex, que é 3 dias. Demora mais do que a outra. De 70 reais. Sedex... Nem o Sedex hoje tá funcionando, gente. Quem compra bastante encomenda sabe muito bem. Sedex antes era 3 dias. 3 dias. 3. Lembram disso? Sedex 10? Você comprava hoje e amanhã tava aqui. Agora não. Acabou. Você não vê. Mas nem a propaganda do Sedex 10 acabou. Por quê? Porque o serviço foi esculhambado. A questão estatal foi jogada nas costas do cidadão brasileiro. E é tipo assim. A gente paga pelo serviço. O serviço é péssimo. É mal qualidade. Rouba até umas horas. Gente, vocês viram aí agora há poucos dias aí? A fraude dos correios? A galerinha fazendo fraude, desviando encomendas? Sabe por quê, gente? Porque é estatal, fio. É estatal. Vai fazer isso numa empresa privatizada? O que acontece? A peia come. Então eu sou a favor de, literalmente, privatizar os correios. Você tem umas três lojas interessadas na privatização do correio. Mas três lojas? Por que três lojas? O que loja tem a ver? Cara, você pega, por exemplo, Shoptime, Americanas, Mercado Livre. Você pega Magazine Luiza. Você pega Extra, Ponto Frio. Essas lojas trabalham com o quê? Venda online. Ora, a venda online acontece o quê? Você vai buscar a mercadoria na loja? Não, eles têm que mandar entregar. Ou seja, se houver uma privatização, esses caras vão conseguir fazer um negócio vantajoso para eles e para o cliente. Por quê? Porque hoje as lojas online, elas perdem muitas vendas. Por causa do preço do frete. Gente, eu fui comprar um fogão esses dias. Eu quase caí duro para trás na internet. Trezento! O fogão custava sete, seiscentos reais, setecentos reais, setecentos e setecentos reais. O frete era trezentos e cinquenta reais. Eu não compro, mas nem a pau. Quer dizer, a loja perdeu de vender um fogão por causa do frete que era no gogó. Você está entendendo? Então, para eles, eles estão de olho nisso. Eles querem o quê? De alguma maneira, pegar quando privatizar, pegar uma fatia. Por quê? Porque a loja que tiver um contrato com correio privatizado, ela vai poder... O correio privatizado, ele vai ser dividido aí em algumas partes e vai ser... Como, por exemplo, a telefonia. Vai ter várias operadoras, entre aspas, assim. Cuidando ali do correio. O que vai acontecer? Qual é a função do correio? Leva e traz. Pior que fofoqueiro, né? Leva e traz. Leva e traz. Leva e traz. Ora, se você tem um comércio online que depende desse fator, as empresas que vão assumir o correio, elas vão trabalhar justamente nessa questão de oferecer um frete mais em conta para ter mais clientes. E aí é onde entram as empresas de venda. Para elas é vantajoso isso. Por isso que elas estão de olho na questão da privatização dos correios. Porque uma vez os correios privatizados, vem a livre concorrência, oferta e demanda. Quem oferece o serviço com valor mais baixo e com qualidade, com certeza vai ter uma clienteira maior. Então, você imagina você comprar um produto nas americanas que custa R$50,00. Em vez de você pagar R$70,00, você pagar R$20,00 ainda é aceitável. Agora, você compra um negócio de R$20,00 para pagar R$70,00, não cola. E só acontece isso por quê? Porque é estatal. Só serviu para o PT corromper, roubar e meter o prejuízo. R$2,00 bilhões e cacetada de déficit. Ou seja, é um prejuízo de R$2 bilhões nos correios. E esse prejuízo não é de agora, gente. Ele está diminuindo, porque nos últimos tempos é que ele vem recuperando isso aí. É por isso que o PT quer manter a estatal. Se estivesse na mão do PT, esses R$2 bilhões já ia para uns R$8 bilhões ou mais. Canal Brasas Notícias. Fui, gente.